Olá, começa agora mais um programa da TV Craya Minas, que nesta edição destaca o horário de verão. Quais os benefícios desta medida do ponto de vista técnico? No estúdio, a gente bate um papo sobre a segurança energética do Brasil. Vamos falar também sobre a fiscalização do Craya Minas nos postos de combustíveis e ainda segurança alimentar. É agora! Não saia daí! Desde 1985, o horário de verão foi retomado no Brasil de forma contínua. É aquele período em que se aproveita mais a luz do dia, adiantando os relógios em uma hora. Mas afinal, sobre o ponto de vista técnico, qual o benefício desta mudança para o país? Quais alternativas poderiam ser adotadas para se economizar energia? No horário de verão, a regra é adiantar o relógio em uma hora. O horário de verão, o que significa exatamente o horário de verão e a aplicação dele? O horário de verão é um retardo no consumo de pico, avaliado durante o período de um ano, nos horários de maior consumo de energia, que coincidentemente no verão fica em torno das 18, 19 horas. Com a entrada da iluminação pública, então aí que a gente vê exatamente o nosso ponto de controle. O horário de verão foi instituído pela primeira vez no Brasil no verão, de 1931 para 1932. Até o ano de 67, foi implantado de forma esporádica, sem um critério científico mais apurado. Após 18 anos, sem que o horário fosse instituído, ele voltou em 85 e ficou de vez. Atualmente, vigora entre outubro e fevereiro nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. O último horário de verão, referente a 2013-2014, durou 119 dias. Neste período, segundo a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, a economia foi de 0,5%. Economia esta que daria para abastecer uma cidade do tamanho de Belo Horizonte por até 8 dias. Economia, nesse caso aí, é a não utilização do reforço. Então, ou seja, eu tenho a capacidade, vamos dizer, para gastar um determinado valor por mês. Se eu preciso de R$ 100 a mais todo mês, eu vou pegar no banco, vou pagar juros. Mas se naquele mês eu conseguir fazer uma eficiência e gastar só R$ 50, eu economizei R$ 50 mais o juro. Então, é mais ou menos por aí, se fizer uma comparação do ponto de vista financeiro. Então, dessa forma, a CEMIG, para poder atender o cliente, que ela já tem um contrato firmado de prestação de serviços e fornecimentos de uma determinada potência de energia elétrica. Se ela não consegue atingir aquilo ali com os recursos próprios, ela tem que buscar no mercado paralelo. Ela tem que comprar energia do preço que for para poder atender o contrato. Felipe é gerente de Energia e Mudanças Climáticas da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Ele afirma que, de fato, o horário de verão reduz a demanda por energia. No período mais crítico do dia, ou seja, das 6 da tarde até as 9 da noite, quando o consumo por toda a população provoca um pico denominado horário de ponta. O diferencial este ano é a estiagem que atinge principalmente a região sudeste do país. Por isso, a Fundação vem tomando providências e criou o Plano de Energia e Mudanças Climáticas de Minas Gerais, que até o fim deste ano deve ser entregue ao governo. O que acontece é que, nesses dois últimos e até três últimos anos, nós estamos com a capacidade de geração de energia elétrica abaixo da capacidade. Então, temos que recorrer a outras fontes de energia. E no estado de Minas Gerais, isso é crítico em função de ser até considerado um grande reservatório de água para a produção de energia elétrica, até para o Brasil como um todo. Então, o que o Plano de Energia e Mudanças Climáticas visa trabalhar? A gente precisa ter todas as informações técnicas e científicas para que as políticas públicas incluam agora o que a gente considera que são as variáveis das mudanças do clima. Esses dois ou três anos, eles sempre foram atípicos, agora eles estão ficando mais típicos. Ou seja, esses períodos de seca e estiagem estão ficando mais frequentes e mais intensos. E isso deve ser incorporado ao planejamento energético do estado nos próximos anos. Por isso mesmo, soluções alternativas precisam ser pensadas. Nós devemos investir, então, em tecnologias que utilizem outros tipos de geração de energia, como a eólica, solar, dentre outras. E também melhorar os nossos sistemas de iluminação. Então, ou seja, a partir do momento que eu reduzi a potência consumida para iluminação e para aquecimento de água tomar banho, eu não precisaria fazer investimentos. Então, ou seja, na verdade, nós temos uma complementação dessa matriz energética com uma fonte hoje que é muito cara, que é a termoelétrica. O assunto sempre dividiu opiniões, mas em uma coisa todos concordam. É preciso pensar alternativas para atingirmos a segurança energética. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o engenheiro eletricista, mestre em energia solar e especialista em energia eólica, Alexandre Eringer, em Lisboa. Alexandre, prazer tê-lo aqui no programa. Prazer, é meu. Então, quando a gente fala em segurança energética, explica para a gente essa importância. Segurança energética é um meio de assegurar que a sociedade, que não haverá energia, falta de energia, quando os momentos que ela precisar. Então, é dever do Estado prover os meios necessários para que, ao necessitar desse insumo importante chamado energia, ela será correspondida. Então, o planejamento energético é feito baseado nisso. Mas antes seria muito importante a gente conceituar o que é energia. É, porque a gente às vezes pensa em energia elétrica, mas temos uma gama de opções, né? Exatamente. Quando a gente associa energia, a gente já pensa direto na energia elétrica, na luz, na tomada da nossa casa, não. Mas energia são todos aqueles meios necessários para você fazer um trabalho, do ponto de vista termodinâmico, não vou entrar nesse assunto aqui. Mas você tem aqueles insumos que necessário para fazer um determinado bem que compõe o seu bem. Bom, então nós temos energia da forma térmica, que é produção de calor para devidos fins, a produção de vapor, produção de água quente, no caso. E tem a energia elétrica, que é essa que é o meio mais utilizado hoje. Nós temos energia eletromagnética, nós temos vários outros tipos de energia, energia química dos alimentos, das baterias. Então, o conceito é bem mais amplo. Então, como a gente fala, matriz energética de um país significa a disposição que o país tem na sua carteira, na seu portfólio, quais formas de energia ele tem para oferecer à sociedade. De uma forma resumida, como é que é essa matriz energética do Brasil hoje e em Minas? Explica para a gente. Bom, matriz energética significa que nós temos quais formas de energia nós temos disponibilizadas para a sociedade. Então, nós temos no Brasil as principais são a energia da biomassa, que vem dos derivados de cana-de-açúcar, da lenha. Nós temos a do petróleo e combustíveis fósseis. Nós temos a energia hidráulica, que é responsável pela nossa hidroeletricidade. E nós temos outros tipos, como restos de indústrias, restos da transformação de... A gente tem um pouco de eólica também no Nordeste. Isso, nós temos a energia eólica, que é uma forma de produzir energia elétrica. Nós temos a energia nuclear, que também é outra forma de produzir eletricidade. Então, nós temos à disposição nossa várias fontes de energia. O Brasil, ele tem mais de que 44%, cerca de 44% da matriz energética brasileira, provém de fontes renováveis, o que é uma grande vantagem competitiva. Enquanto o resto do mundo, a maioria do mundo civilizado, o país da OECD, eles usam apenas 15% a 18% da matriz renovável, o resto, é de combustíveis fósseis e nuclear. Agora, a gente hoje, mesmo a gente tendo essa vantagem, a gente hoje está vivendo um problema com a falta de água. Exatamente. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre isso e falasse um pouco da energia solar, por exemplo. Seria uma solução? Por que é pouco utilizado? É difícil? Explica para a gente. Sim, vamos lá. Bom, falando da matriz elétrica, a matriz elétrica é uma variante da energia, a eletricidade. O Brasil, ele optou por um modelo chamado de hidrotérmico. Ou seja, a nossa produção elétrica provém principalmente da fonte hidráulica com complementação térmica. Então, antigamente o planejamento do Brasil era feito de maneira a fazer grandes usinas com barragens de acumulação. Isso para quê? Para que você acumulasse água ao máximo possível, para nos períodos de seca você usar esse acúmulo, essa represa para produzir energia elétrica. Bom, e nos momentos onde tivesse um problema de falta de água, acionaria as termas elétricas. Que é o que aconteceu lá em São Paulo. São Paulo, aquela água está faltando, a água principalmente para consumo. Para consumo é um problema muito mais grave. No Brasil, como nós temos, com o passar dos anos, a gente começou a fazer menos usinas usando acumulação e mais usinas que a gente chama de fio d'água, Esse problema ficou um pouco mais complicado. Porque para você fazer uma hidrelétrica hoje, não é uma coisa fácil. Você tem um grande problema ambiental ao fazer usina, porque realmente alaga o rio, etc. Isso é social também, né? A sociedade dá muito problema social. Então, hoje a sociedade para você fazer uma hidrelétrica é mais complicada. Mas isso induz um outro problema ambiental. Ao não fazer essa hidrelétrica, você é obrigado a usar a termoelétrica, que pode ser tanto através de gás natural, óleo combustível ou nuclear. Então, nós estamos com um problema sério. O que aconteceu agora foi que, como a nossa matriz elétrica, predominantemente é hidráulica, e hoje não chove, as barragens estão limpo, foi a maior seca dos últimos 70 anos, a gente teve que acionar as termoelétricas ao máximo. Conseguimos, infelizmente, nós conseguimos manter, não conseguimos chegar a um racionamento, é um sistema com a maior oferta de linha de transmissão que foi feita nos últimos 10 anos, conseguimos equacionar o problema, mas que vai ficando cada vez mais complicado se essa chuva não vier, porque já vai ser o terceiro ano seguido que não chove. Bom, então, com relação às alternativas, o que a gente chama a energia solar, a eólica, a biomassa, a gente considera no nosso jargão de energia como fontes complementares, porque a nossa grande base continuará sendo a hidráulica. O que pode fazer a solar e a eólica são complementar a nossa matriz de modo a você não exigir demais das termoelétricas nem das hidráulicas. Ou seja, vamos fazer um exemplo bem prático. Imagina que você tem uma grande caixa d'água que é a nossa reserva energética, a nossa segurança energética. Cada fonte dessa, como a solar, como a eólica, elas despejariam um pouco d'água dentro dessa grande caixa d'água. O problema da eólica é que ela despeja só água, mas não é o momento, você não consegue prever de que hora que ela vai jogar água. Então, por isso que o nosso sistema elétrico é todo interligado. Então, a porção de energia eólica que você joga nesse sistema é relativamente pequena em relação ao todo, ao hidráulico. A solar também, da mesma forma. Elas são fontes complementares, porque à medida que ela vai jogando, vai produzindo, ela vai jogando nessa caixa d'água. Então, qualquer contribuição é bem-vinda. Mas falta investimento nisso? Porque a gente, você falando, é pouco. E você acredita que não teria condição de ser o macro. Sim. Mas poderia haver mais investimento nisso? Porque a gente imagina um Brasil tão grande, com tanto sol. Não. O Brasil, no ponto de vista solar, tem muito mais, muito ainda para crescer. Inclusive, assim, apesar de Belo Horizonte, o estado de Minas, ser um dos campeões da energia solar térmica para aquecimento de água, eu acho que poderia aumentar muito mais, por exemplo, é um absurdo cobrar ICMS, cobrar o IPTU, aumentar o IPTU de quem tem sistema solar em casa, porque isso parece ser um luxo. Não. Pelo contrário, devia ter até um incentivo. Uma questão sustentável, né? É, exatamente, porque apesar desses painéis não produzirem eletricidade, mas eles produzem calor, energia térmica, que no final da conta representa uma economia de energia elétrica, que hoje nós usamos energia elétrica para aquecimento, que é um nonsense do ponto de vista termodinâmico. Agora, Alexandre, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco, então, resumidamente, essa questão, então, da nossa segurança energética. A gente sabe que o Brasil tem muita água, tem a parte hidráulica, mas a gente precisava de investir um pouco mais nessas alternativas, você acha que seria para o futuro, pensando no futuro? O que é mais necessário fazer do que usar esse lado da oferta, ou seja, vamos procurar aumentar a oferta, é concentrar na demanda. Onde nós estamos gastando energia? Como que a gente está gastando? Que o mais importante disso chama eficientização energética. Nós temos que procurar saber os nossos processos de gasto de energia, se eles estão corretos ou não. O que nós estamos produzindo é bom ou não. Uma vez você resolvendo, a nossa demanda está bem equacionada, está bem racionalizada, está bem eficiente, aí nós temos que procurar o lado da oferta. Quais são as fontes que menos poluem, que tem o maior retorno social, ao menor custo também, que nós temos que olhar o custo também, não basta só social. Então são essas questões que nos vão embasar para fazer um projeto de segurança energética que realmente, que a pior coisa é faltar energia num processo do país que precisa de energia. Embora não é só energia, você precisa de capital, mão de obra, tecnologia, tudo para que funcione bem para poder a sociedade funcionar direito. Uma última pergunta, o gás seria também uma opção boa? A gente vê que em Belo Horizonte está começando uma instalação grande, e isso seria uma saída também? Seria. Todas as fontes, a gente não pode santanizar nenhum tipo de fonte de energia. O gás, a disponibilidade do gás, ele serve para, tanto automotivo como para aquecimento, e o uso dele para aquecimento, ele tem um, o gás natural hoje, ele não pode dizer que ele é limpo, é muito exagero, é porque ele produz CO2 também no processo de combustão, mas ele tem vantagens ambientais muito maiores do que outros combustíveis. Então, seria muito importante que essa rede de gás se estendesse ao máximo possível, inclusive para aquecimento, aquecimento de água, porque fica muito nonsense você fazer termoelétrica movida a gás, que tem um gasto, tem uma ineficiência energética grande, aí você transforma a eletricidade, aí chega a eletricidade, transforma de novo em calor. Esse processo todo, você tem um grande gasto energético, um grande desperdício. Então, se for diretamente do gás em calor, para o aquecimento, você tem um grande ganho. Ok, professor, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? E volte mais vezes. Agradeço. Nós teremos as mesas de votação e mesas escrutinadoras também em todas as inspetorias do CREA, são 61 inspetorias do CREA, nos escritórios do CREA, são 19 escritórios que nós vamos contar. Votam todos os profissionais do sistema que estejam em dia com o sistema, ou seja, ele deve estar em dia até o dia 20 de outubro, já que as eleições estão marcadas para o dia 19 de novembro. Então, 30 dias antes, ele tem que estar em dia com o sistema. No próximo bloco, você vai ver a importância do trabalho dos fiscais do CREA Minas nos postos de combustíveis. Eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que de alguma forma está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A Engenharia Civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e CREA Minas avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade, um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu! O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de minas, geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Quando falamos em segurança alimentar, logo vem à cabeça o direito de todos ao alimento. Mas só isso não basta. Esse alimento tem que ser de qualidade, em quantidade suficiente com base em boas práticas de forma sustentável e respeitando as diversidades culturais. Mas para que isso tudo seja atendido é preciso cuidados técnicos. Uma produção assistida por profissionais e políticas públicas adequadas podem fazer toda a diferença. Confira. Frutas, verduras, legumes, grãos, carnes, queijos. Uma infinidade de produtos que podem ser encontrados todos os dias nos mercados e feiras livres. Alimentos que, segundo a Lei 11.346 de 2006, devem ser garantidos com qualidade e em quantidades suficientes a toda a população. É a chamada segurança alimentar prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o desafio de governantes de todo o mundo. Um estudo divulgado pela ONU aponta que o Brasil reduziu o problema da fome nos últimos 10 anos em 50%, graças às políticas públicas com foco na garantia desta segurança. Existem duas definições para segurança alimentar. O primeiro conceito é segurança alimentar nutricional, que é a disponibilidade de alimento em quantidade e qualidade suficiente para a população. O segundo conceito envolve a questão do alimento seguro, que é um alimento que pode ser disponibilizado para o consumidor por ser isento de qualquer tipo de contaminação. Mas a engenheira de alimentos Laura Pérez explica que a garantia destes alimentos nos moldes da lei requer ações em vários segmentos, como a geração de renda. No campo, a Emater contribui trabalhando há décadas com assistência técnica e capacitação. A gente viaja no estado todo conhecendo as agroindústrias no estado, os agricultores que trabalham com essas agroindústrias e junto com o escritório municipal de Emater e com os escritórios regionais, a gente assiste a esse produtor para trabalhar de uma forma mais segura com os alimentos na agroindústria. Outras ações que favorecem o direito e acesso ao alimento é a valorização dos produtos de época e a comercialização, evitando atravessadores. É a lei da oferta e procura com o comércio direto entre produtor e consumidor. Dentro deste contexto, é preciso manter a qualidade e aí surgem movimentos como o grupo Slow Food, que defende a produção mais familiar. Produtos como o queijo artesanal, por exemplo, que só em Minas gera renda para mais de 10 mil famílias. Ao investirem em critérios de qualidade mais rigorosos, conseguiram aumentar a produção e ultrapassar fronteiras. Então nós temos que lutar para que essas pequenas produções sejam valorizadas e que os produtores sejam valorizados para ter a chance de usufruir dessa riqueza gastronômica que faz parte da cultura mineira e brasileira. O queijo hoje está passando pelo mesmo processo de qualificação que o café e a cachaça passou. Então hoje já está sendo distribuído por regiões. O IMA está fazendo um trabalho muito interessante. Hoje já se encontra queijos feitos com leite cru, com o selo do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, e do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ou seja, queijos que podem circular do Iapoque ao Chuí. E se tem qualidade, tem que ter informação nutricional. Cíntia, que tem um filho com alergia à soja e ao leite de vaca, sabe que no Brasil a rotulagem da maioria dos produtos precisa melhorar. Por isso, ela entrou para o grupo Põe no Rótulo. O que é essa união desse grupo, desses familiares, dessas mães no Brasil? Para buscar a atenção da população para a importância de se ter alimentos cosméticos, inclusive, com uma rotulagem clara e principalmente segura para o consumo dos alérgicos no Brasil. Para garantir a segurança alimentar e fazer com que todos tenham acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, os cuidados devem começar no campo. É aí que entra a importância de um técnico ou engenheiro agrônomo no processo de produção. São esses profissionais que levam conhecimento à tecnologia para a produção de um alimento em alta produtividade e com qualidade final. Então, esses técnicos e profissionais são extremamente importantes em uma boa gestão, uma boa produção, uma boa distribuição dos alimentos que são produzidos nas propriedades rurais. E se por um lado o alimento é direito, por outro, evitar o desperdício é um dever. A SEASA da região metropolitana de Belo Horizonte aposta na doação. Tudo o que não será mais comercializado é devidamente inspecionado antes de chegar às várias instituições beneficiadas pelo trabalho. Gustavo lembra que em todo o mundo cerca de um bilhão de toneladas de alimentos vão para o lixo todos os anos. Adubo é caro, insumo é caro, semente aumentando. Então, a tendência é que esses profissionais, engenheiros agrônomos, técnicos, agrícolas, que têm capacidade, são capacitados para isso, que eles possam trabalhar essa melhor forma de distribuição do alimento e redução da perda. Hoje nós trabalhamos num mundo que tem 30% de perda. E por falar em alimentos, CREA Minas, Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos e Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, promoveram em Belo Horizonte o Seminário Nacional de Receituário Agronômico e Responsabilidade Técnica, segurança para quem aplica os defensivos e para quem consome os produtos. O Seminário Nacional de Receituário Agronômico e Responsabilidade Técnica reuniu profissionais de diversas regiões do país na sede do CREA Minas em Belo Horizonte. Este seminário é o resgate da receita agronômica do controle dos princípios ativos chamados agrotóxicos para as mãos dos engenheiros agrônomos. O seminário começou com um curso. Este engenheiro agrônomo falou da necessidade de conscientização. A Lei Federal de Agrotóxicos prevê que a prescrição de defensivos deve ser feita por um profissional habilitado. No entanto, o que se pratica hoje no mercado é o fornecimento do produto sem exigir a receita agronômica. E os palestrantes também enfatizaram que um engenheiro agrônomo deve ser capaz de sanar os riscos avaliando o uso do princípio ativo utilizado, a dosagem correta para cada tipo de cultura, o equipamento utilizado e os cuidados na hora da aplicação. Isto equivale a dizer que uma mudança de postura das universidades assegura para os produtores que os novos profissionais estarão mais preparados para profissional e responsavelmente utilizar o receituário. O uso indevido e inadequado de defensivos agrícolas pode causar prejuízo a qualquer tipo de lavoura. Problema que também pode chegar ao consumidor. Afinal, alguns dos alimentos que mais recebem agrotóxicos como o tomate, pepino, pimentão e morango são facilmente encontrados na mesa do consumidor. O consumo anual de defensivos no Brasil é elevado. Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, só em 2013 o volume comercializado no país foi de quase 360 mil toneladas de ingredientes ativos e 884 mil toneladas de produto comercial, o que totalizou mais de 11 bilhões de dólares em termos financeiros de venda. Uma preocupação de todas as instituições. A Esmeia, por exemplo, abraçou essa causa junto com a Confaiabe por ser uma das federadas dentro da nossa Confaiabe e está fazendo praticamente um trabalho neste momento um trabalho pioneiro de resgate dessa discussão sobre o receitório agronômico. Quando você abastece o carro num posto de combustível, imagina que muitos dos equipamentos de lá passam pela vistoria, por exemplo, de engenheiros mecânicos? Pois é, e é para garantir a presença destes profissionais habilitados que o CREA Minas promove fiscalizações. Um trabalho importante para a segurança de todos. Confira. O mês de setembro foi marcado por inúmeras fiscalizações em postos de combustíveis. Ações de fiscais do CREA Minas que contribuem com a segurança de todos nós. Na capital mineira, o técnico em edificações Ramon Martins é um dos responsáveis por esta atividade e fala da importância. O CREA não visa fiscalizar os postos de combustível, ele visa coibir o exercício irregular da engenharia. Através do posto de gasolina, do posto de combustível, a gente consegue informações referentes a empresas que prestam manutenções técnicas. Essas manutenções só podem ser feitas por profissionais ou empresas habilitadas junto ao CREA. Durante a vistoria são verificados laudos que comprovam a presença de um responsável técnico na checagem de vários itens nos postos, como, por exemplo, a bomba de abastecimento. Se ela falha, o posto deixa de comercializar o combustível, então, periodicamente, vem o profissional para fazer a manutenção desse equipamento. Nos postos de combustíveis, vários serviços de manutenção precisam ser prestados por empresas habilitadas. E nesta conferência feita pelos fiscais do CREA, são observados pontos, como o local correto onde os dejetos são armazenados, extintores... Tem que ficar atento aqui ao manômetro, que ele é que mostra o período correto de estar fazendo a recarga. Isso pode ser feito por profissional habilitado. também relacionado à área de engenharia mecânica. O elevador de carros e outro importante equipamento, os compressores. Esse equipamento é utilizado no posto em vários outros equipamentos. Por exemplo, ele pode ser utilizado no elevador, no calibrador. Então, esse equipamento, ele só pode ser... Ele pode sofrer manutenção com profissionais relacionados à área de engenharia mecânica. Segurança. Tudo aqui requer atenção redobrada. E não é para menos. A demanda pelos serviços prestados nestes estabelecimentos cresce na mesma proporção que a frota. Segundo o Detran, nos últimos 10 anos, o número de veículos no Brasil mais que dobrou e atingiu quase 65 milhões. E Minas tem a segunda maior frota, com pouco mais de 7 milhões de veículos. Só perdendo para o estado de São Paulo. Para atender a todos eles, até 2010, Minas contava com 4.330 postos de combustíveis, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo. E todos estão sujeitos à fiscalização. Quando as informações são obtidas junto ao posto e constata-se que uma empresa que está prestando serviço não está habilitada para estar fazendo, o CREA imediatamente comunica a essa empresa que ela está exercendo ilegalmente uma atividade relacionada à engenharia e é solicitado que ela regularize sua situação. O dono deste posto que acabou de passar pela fiscalização do CREA Minas diz que neste ramo não se pode descuidar. Para ele, a visita dos fiscais é um cuidado a mais com os negócios. O trabalho do CREA veio mais para nos dar um apoio com relação ao que realmente a gente não é bem informado. Muitas vezes não é bem informado. É a prestação de serviço sem a responsabilidade técnica. Isso faz com que os prestadores de serviço realmente tenham mais responsabilidade em cima do que prestam. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro.